E essa é o meu play boazada, curti! Não se para então A mesa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Meio do louco, mas eu tô largado Nada de domingo, vou inventar fazer churrasco O príncipe tá lotado de gelada Já mandei ele para a piscina Vem cá no paredão, galera na pressão Tem que dar o melhor, mas não presta Leva tirando onda Tomando coro e as gatinhas tudo louca Tomando escopinhos, leva tirando onda Tomando coro e as gatinhas tudo louca Tomando escopinhos, leva tirando onda Tomando coro e as gatinhas tudo louca Tomando escopinhos, leva tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo louca Tomando escofins Em nome de acessado eu tô A risa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Feito louco, mas eu tô largando Nada de domingo, eu inventava de churrasco O frizz tá lotado de gelada Já mandei ele pra piscina Vigando o paredão, galera na abração Tem vida melhor, mas não presta não Esprepa tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo louca Tomando escofins Esprepa tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo louca Tomando coronas e as gatinhas tudo louca Tomando coronas e as gatinhas tudo louca Tomando escofins Tomando escofins A CC é reitor Vai, gostosinho, bebê da Cordeon Direto da Paraíba, viu? Bora, minha banda, show!